Olá pessoal, meu nome é Daniel e eu sou da Máxima Atacadista de Roupas aqui em Goiânia. Se você não é inscrito no canal, já vai se inscrevendo e hoje nós vamos falar sobre funcionário e sobre empresa. Eu estou aqui com o meu amigo Jânia e Jonathan. Tudo bem, Jânia? Tudo bem? Tranquilo. Graças a Deus. Então, a galera teve algumas dúvidas incomentáveis e quem está começando nessa questão aí de roupas, atacado, varejo, tem a dúvida o seguinte. Daniel, eu comecei o meu negócio, eu iniciei, é só eu, mas quando eu devo contratar um funcionário? Quando eu sei que eu preciso de um funcionário? Às vezes o cara precisa de um funcionário, Jânia, quando ele está trabalhando além de 8 horas por dia. Quando o cara já passa a trabalhar 10, 12 horas por dia, ele já precisa contratar, às vezes, até um freelancer. Entendeu? Às vezes o movimento da semana é mais parado, aí chega na sexta, sábado, o movimento é mais intenso. E aí vê o cara vir trabalhar 10, 12 horas por dia, ele já tem a necessidade de estar contratando um freelancer. Ah, eu compreendo. Então, no caso, sim, ele começa primeiramente, só para colocar em pauta para a galera. Ele começa primeiramente, não, eu vou contratar freelancer, porque daí só precisa de dois dias, três dias na semana. Mas aí, quando ele vê que o movimento está indo bem intenso, aí já compensa contratar, no caso. Já compensa contratar, só que ele tem que conversar com esse funcionário e falar, ó, se o freelancer já está sendo bom, porque a vez o cara contrata um freelancer, é para fazer um teste, para ver se alavanca as vendas e compensa ele contratar essa pessoa. Porque, às vezes, a pessoa contrata de qualquer forma e aí não chega um ano, dois anos, aquele funcionário, às vezes, ao invés de estar trazendo lucro para a empresa, está trazendo prejuízo. Entendeu? Então, esse planejamento é muito importante. O freelancer entra. Se ele for bom, você pode contratar. Entendeu? Sim, compreendo. Outra questão, Daniel, é o seguinte, quando você contrata, no seu caso, que você iniciou e tudo, você dava um constante treinamento para os seus vendedores, para os seus funcionários, assim, aplicando a filosofia da empresa, porque você tem a filosofia, tem a sua maneira de criar as estratégias suas da sua empresa. Como você trabalha isso? Ó, hoje nós temos, nós contratamos com mais objetivo, nós passamos a meta para as pessoas, mas nem sempre foi assim. Quando nós começamos lá atrás, às vezes, nós contratávamos porque um parente indicava, a pessoa, às vezes, pega um conhecido, e nem sempre esse conhecido é ideal para a sua empresa. Compreendo. Você contratar uma pessoa competente, que, às vezes, é até melhor do que você, para ela te puxar para cima. Entendeu? Quando você contrata, quando a pessoa, o lojista, fala, vou contratar um funcionário, ele tem que lidar, ele tem que falar assim, vou contratar uma pessoa que seja melhor do que eu. Entendeu? Como assim? Ele vai conversar com essa pessoa, às vezes, tem várias vendedoras com espírito de empreendedor. Entendeu? Eu compreendo. Às vezes, a pessoa contrata uma pessoa que, ela dá dica, ela te fala, Daniel, ou aquilo ali, assim, ela puxa para cima, é animada. Então, você chega lá, você tem que aprender a dar feedback. Entendeu? Você chama aquele funcionário, fala, ó, eu quero isso, os objetivos da loja é crescer, nossa loja tem que chegar a certo patamar. Isso é possível para todo mundo, isso é uma conversa simples. E, assim, como que você consegue identificar entre os seus funcionários uma pessoa que tem um espírito de liderança, uma pessoa que você olha nela e você identifica sinais de que ela pode ser um líder? Eu identifico pelo seguinte, tem certas pessoas que querem vender só por vender. Às vezes, ela pega um cardigan desse, fala, esse cardigan aqui é 20 reais, nós fazemos ele por 15. A pessoa que tem um espírito de empreendedor, que é vendedora, fala, ó, meu jovem, esse cardigan aqui era 25 reais e agora ele tem muita qualidade, ele tem um elastano bom, fala da qualidade do pano, da blusa, que ela dura e fala que ela era 25, está para 19,99, entendeu? Ela não desvaloriza a peça. Então, a questão importante, Daniel, que vale ressaltar para o pessoal é o seguinte, como identificar o espírito de liderança em um funcionário? Você tem um funcionário que já está com você há cinco meses, certo? Mas assim, isso é uma opinião minha, porque eu também lido com os meus funcionários lá. O que acontece? Tem dois tipos de funcionários, o primeiro, chega o vendedor e aí ele, olha, essa blusa aqui, ela é uma blusa muito bacana e tal, de frio, ela está na promoção aí, 15,90, vamos levar? E tem outro tipo de funcionário, olha, essa camisa, essa blusa aqui, ela é ideal para você nesse frio, ela é bem bacana, o pano dela, a resistência, entendeu? É de uma ótima procedência e ela estava de 29,90, estamos na promoção aqui de 19,90. Então, isso são coisas que você, que é dono, você sabe identificar, não é verdade? Justamente, é isso que a gente sabe identificar e também em relação a esse funcionário, quando a empresa já está com cinco, seis funcionários, é claro, no caso, a pessoa tem uma interação. Outra questão muito importante, Daniel, que vale ressaltar para o pessoal, que está começando e às vezes tem um freelancer só, depois um funcionário, dois, até três, já é uma equipe. Como ele identifica? Não, eu tenho uma excelente equipe, com essa equipe aqui está muito boa, a empresa vai crescer demais. Como ele identifica isso? Uma excelente equipe? Identificação é, primeiro, com a sincronia. Sim. Entendeu? A sincronia dos funcionários. Dos funcionários, justamente. Essa sincronia se dá a partir do momento que o funcionário não fala, ah, eu faço, a minha função é só essa. Entendeu? A função é a que precisa ser feita na loja. Entendeu? É aquela questão de fazer só o que é pago para fazer, né? Justamente. A pessoa fala, não, só faço o que eu sou pago para fazer. Não, eu faço o que precisa fazer a partir do momento que eu estou fazendo isso, mas está precisando daquilo ali, a pessoa vai lá e faz. Ela faz além do que ela é pedida. É uma pessoa proativa, né? Justamente, a pessoa nunca vai ter sucesso na vida pessoal, entendeu? E profissional, porque a pessoa vai só cumprir tabela. A pessoa, o funcionário, tem que sempre chegar a falar aqui, sempre falar assim, hoje eu vou fazer mais com menos. Entendeu? Ele faz mais do que ele foi pedido. Sim, ele surpreende. Ele surpreende, justamente. É, então, quando a sincronia dos funcionários chega a isso, todos os funcionários estão surpreendendo a empresa, surpreendendo você, surpreendendo até os aspectos pessoais deles. Isso. Isso é muito importante. É muito importante. Um ponto que acontece também, pode acontecer com você, às vezes já aconteceu e ia acontecer com qualquer um aqui. E quando você encontra um funcionário que ele é um prodígio, que ele é um gênio, que assim, que ele se destaca a quilômetros de distância dos outros funcionários. Seu funcionário está há um ano com você e aquele funcionário com um mês, no máximo dois meses, ele faz coisa que aquele de um ano não faz. O que você faz para trabalhar esse funcionário, para ficar bom para ambos, para ele, para você, para a empresa, para evoluir? A primeira coisa que eu faço é valorizar esse funcionário, porque tem certo esse funcionário que ele faz para dois. Sim. Entendeu? Compreendo. Ele anima a equipe, ele chega mais cedo, às vezes sai mais tarde, não que seja regra. Sim. Entendeu? Mas ele faz mais com menos. Ele compensa você pagar, que ele anima a equipe. Ele, inclusive aqui na nossa loja, nós temos uma gerente que faz isso. Sim. Vem de eu estar conversando com o César funcionário, ela conversa para mim e ela me passa o feedback. Ah, eu compreendo. Entendeu? Isso é importante quando você chega num padrão desse, essas pessoas têm que ser valorizadas e quando a pessoa for contratar, igual nós falamos lá atrás, é importante a pessoa ter esse espírito de empreendedor. Você contratar sempre uma pessoa que é melhor do que o dono. Exatamente. É muito interessante isso também, você até tocou no assunto aí dele, ele faz o serviço de dois, três, às vezes faz até mais. Ele consegue solucionar os problemas com questões simples. Às vezes você, às vezes tem que funcionar, você fala assim, nossa, até resolver isso, aquilo acontece muito. E aquele funcionário, não é simples, é isso aqui. Até tem uma, o Bill Gates uma vez em uma palestra, ele disse isso. Eles perguntaram assim, Bill Gates, o que você mais acha curioso nas suas empresas e o tipo de trabalho, o trabalho mais difícil. Você costuma fazer como com esse trabalho mais difícil? Aí ele até brincou. Bill Gates disse, o trabalho mais difícil eu geralmente deixo para os funcionários mais preguiçosos. Porque ele sempre vai encontrar uma maneira mais fácil de fazer aquilo. Então, aqui na empresa, quando eu chego de manhã, o que as pessoas fazem? Eu procuro passar para a minha gerente fazer aquilo que precisa fazer. Porque muitas vezes na empresa as pessoas funcionaram fazendo aquilo que não precisa fazer. Aquilo que não gera resultado. Não adianta uma loja bonita, linda, se aquela loja não gera resultado no final do dia. E os resultados para quem está começando uma loja, desde o início, até para uma loja ou uma empresa que já está grande, é os resultados. No final do frigido dos ovos, que conta aí os resultados. Então, vai ver o funcionário que faz bem feito, algo que não precisa fazer. Então, isso é dentro de que está passando a linha. Você fez algo bem feito e isso não precisa estar feito agora. Você tratar bem o cliente, você ligar para o cliente, mostrar que o cliente é importante. Não só para você, como para todos. Não existe nada mais importante do que o seu cliente. Exatamente, concordo. E por fim, Daniel, como você faz, como você trabalha com seus colaboradores para que eles sintam-se apaixonados pelo serviço? Eles sintam apaixonados. Nossa, eu estou amando esse emprego. Como que faz isso? Para explicar para o pessoal. Tudo começa, gente, com um ditado. O que você não quer para si, não faz com o outro. A gente chega na loja com o espírito de falar assim, hoje eu vou dar o meu melhor e eu vou tratar bem todos os meus funcionários. Tudo começa com você tratar bem. É aquela lei da reciprocidade. Entendeu? Quando você sabe que seus funcionários estão interagindo, quando você trata seus funcionários bem, quando você chega na loja e tem gente que é só mandar no funcionário. O funcionário em si é ser humano e eles merecem todo o respeito. Quando você trata eles com respeito, eu acho que as coisas começam a fluir. Apesar de tudo que nós estamos falando aqui, as pessoas têm que pesquisar, ler um bom livro, sempre ter o hábito de leitura. Porque a leitura, ela traz clareza para as pessoas. Tem gente que vende roupa, nunca viu um vídeo de roupa. A pessoa tem preguiça de ver um vídeo. Um podcast simples desse aqui. Investir no conhecimento pessoal. Investir no conhecimento pessoal, porque as coisas são simples, não existe fórmula mágica. Existe você tratar bem as pessoas e as pessoas estão reinvestindo dinheiro, comprando algo. Vendo que aqui na Massa nós temos kits com preço muito bom e não adianta nada de kits, não adianta tudo se as pessoas não tratam as outras bem. Exatamente. Então é aquela questão, há a diferença de você ser chefe e líder. Quando você é um chefe, você é odiado. E quando você é um líder, você é amado. Porque o líder nada mais é do que servir as pessoas antes de tudo. E também saber que a pessoa também às vezes é chefe, mas ela tem que mudar a percepção dela. Porque às vezes a pessoa fala, nossa eu errei, eu errei. Errou. Mas você tem que tentar acertar. Porque a gente é ser humano, a gente erra também. Tem muita gente que tem um comportamento, a gente fala, ah, pra mim não tem jeito. Tem jeito. É só a pessoa mudar o comportamento dela que logo em ela vai ser líder. Exatamente. Tem até uma pesquisa aqui, muito interessante, que eu li essa semana, que diz que 85% dos funcionários, eles pedem demissão, na verdade, é pelo chefe ou pelo gerente. Não é pela empresa. Às vezes eles acham em si a empresa muito boa. Mas pelo gerente ou às vezes pelo chefe, a maneira que trata ele, eles pedem demissão. 85%. Não, justamente. A pessoa às vezes vai pra uma empresa e vê que ela não tem como progredir, logo em ela tá deixando correr com outra loja. Os funcionários, bom, porque tem funcionários também que chega e ele quer só cumprir tabela. Cumprir tabela. Aquele funcionário só quer cumprir tabela, não tá nem com a empresa, esse funcionário logo em, se você pensa em crescer, você tem que dispensar esse funcionário. O funcionário que só quer cumprir tabela, logo em você tem que dispensar. Tem que desligar. Você tem que ir, a pessoa que tem metas, que quer chegar num certo ponto, ela tem que saber lidar com isso. É, exatamente. Entendeu? Então, galera, esse foi o vídeo. Foi muito bom a gente estar respondendo essas perguntas que isso pode ajudar você no início do seu negócio. Vocês que estão interessados, visitem aqui a Máxima Atacadistas, aqui em Goiânia, entende? Tem os contatos aí do Instagram, os números. O Daniel vai ter o maior, maior honra, né? O maior prazer. O maior prazer de atender você. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Nós fiquem na Avenida Contorno, em frente ao Shop 44, quadra 166, lote 3 e 4. Muito obrigado. Até o próximo vídeo, viu, gente? Falou. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho